Hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar o seu HD externo para transformar qualquer computador ou notebook em uma Smart TV Android. Isso é bem legal, porque o sistema rodando do HD externo não vai influenciar no seu sistema principal do seu computador. Além disso, ele fica com uma velocidade muito boa e não influencia na utilidade do HD externo. Você vai conseguir utilizar ele normalmente para guardar seus arquivos, e isso com ambas coisas funcionando perfeitamente. Vem comigo que eu te mostro o passo a passo completo de tudo o que você precisa fazer. O procedimento que eu ainda não tinha ensinado para vocês era utilizar o Android TV em um HD externo. Então esse dia chegou, a gente vai fazer hoje. Então você vai precisar do seu HD externo, pode ser com case USB 2.0 ou 3.0. Ambos vão funcionar perfeitamente, tá bom? Outra coisa, vocês vão precisar também dos arquivos, que no caso, os arquivos do Android TV. Deixa eu trocar essa imagem aqui do fundo, que aí ela está bem ruim de visualizar, né? Então vou colocar uma mais fácil aqui, que é a própria imagem do Windows. Pronto, vocês vão precisar desses arquivos aqui, tá? Que no caso é o arquivo do Android TV, o mesmo que a gente utilizou no último vídeo de instalação do Android TV 7 com atualização de 2024, tá bom? Então aqui também vou deixar um arquivo de 2 GB. Calma que eu vou já explicar para vocês, tá bom? O primeiro passo aqui é você clicar com o lado direito sobre Android TV portátil e extrair esse arquivo para o seu computador. Coloca ele para ser extraído e aguarda que ele já vai finalizar, tá bom? Enquanto ele faz esse processo de instalação, eu te recomendo também que você use no seu computador o 7-Zip, né? Ou 7-Zip, que é aquela ferramenta grátis, que já existe há muitos anos, para extrair arquivos no Windows. Eu gosto de utilizar ele pela praticidade que ele tem, tá bom? Então usa a primeira opção para o Windows aqui certinho e faz a instalação no seu computador. Abre arquivo, tudo certinho, sim, e simplesmente instala, pronto, 7-Zip ou 7-Zip já instalado com sucesso. Quando ele finalizar aqui, a gente vai começar com os procedimentos, tá? Preste atenção, porque eu vou explicar algumas coisas bem importantes para que você aprenda a utilizar o Android TV em qualquer HD externo portátil. Outro ponto também, já para adiantar, conecta aí o HD externo já no computador no qual você vai utilizar e criar o seu HD portátil. Vou adicionar no USB da frente aqui mesmo. Observe que a luzinha dele já está piscando ali certinho. Vou voltar novamente para próximo da tela. E aqui temos, ó, Android TV portátil, tá? Aqui temos dois Android TV, o 1 e o 2. Pode ser que um não funcione no seu computador, o outro funcione. Então testa de acordo, tá? A diferença entre os dois aqui é a questão da mesa, que um está utilizando, se não me engano, a mesa 20 e o outro a 21, tá bom? Então você dá um duplo clique sobre o Rufus, que também vai estar aqui dentro, e depois dá um sim, que é para estar executando ele no seu computador. Com o HD externo já conectado, aqui no Rufus, você vai clicar nessa opção aqui, ó, exibir propriedades avançada do Drive. Deixa eu puxar o zoom um pouquinho mais, aí você consegue visualizar. Aí vem aqui, ó, listar disco rígido USB. Aí ele já vai identificar aqui o seu HD externo, tá? Você não precisa atualizar o Rufus se não quiser. Eu estou utilizando uma versão antiga aqui, mas não tem problema. Clica em selecionar, vai até a sua pastinha que você extraiu, e aqui dentro você vai conseguir encontrar os seus dois arquivos ISO, Android TV 1 e Android TV 2. O 2 funciona perfeitamente para mim, então eu vou selecionar ele aqui e clico em abrir. Após isso, observe que a única coisa que eu preciso saber para configurar é o esquema de partição do computador. Então você vem aqui na pesquisa do Windows e digita informações. Digita informações, localiza esse app aqui do Windows, né, esse aplicativo, e aqui você tem modo da BIOS. Em modo da BIOS, você vai identificar se aqui está UEF ou se está Legacy. Se tiver UEF, então sua BIOS é GPT. Se tiver Legacy, então é MBR. Aí você vem e troca de acordo aqui no esquema de partição. Eu vou colocar GPT, que é o meu caso. Um ponto bem importante aqui, que é para a parte de armazenamento, que a gente vai mexer daqui a pouquinho, é o sistema de arquivos, tá? Se você for criar em sistema FAT32 de arquivos, o seu HD externo vai suportar até 4 GB de armazenamento. Já em NTFS, ele suporta qualquer tamanho de armazenamento. Porém, sistema de arquivos em NTFS não é qualquer computador que consegue ler o HD externo e funcionar perfeitamente, tá? Então você tem que testar de acordo. Eu recomendo ali, já que o Android TV não precisa botar muita coisa para estar utilizando, eu te recomendo já utilizar aqui em FAT32. Porém, isso também vai acabar limitando o seu HD externo, tá? Então testa em NTFS. Se funcionar para você, beleza, utiliza. Se não funcionar, volta aqui e troca para FAT32 e simplesmente clica aqui em iniciar, confirma OK e ele vai começar a criar aí o seu HD externo com Android TV. Então você aguarda um pouquinho até ele finalizar aqui essa etapa. Ele dá tudo o progresso aqui abaixo para você. Assim que finalizou, você vai clicar aqui em fechar, ele vai dar a mensagem e pronto. Você vem aqui no seu armazenamento, coloca para extrair, tá bom? Você vai observar que aqui dentro desses armazenamentos que vem junto com a ISO, né? Aqui dentro tem armazenamentos, ó, 8, 16 e 32, 64 GB. Isso é para quem conseguiu utilizar em NTFS. Eu também vou deixar para vocês esse armazenamento de 2 GB aqui separado, que é para quem for utilizar em FAT32, tá? No caso, meu computador, esse mini PC que eu estou utilizando, ele só consegue funcionar em FAT32. O sistema de arquivos não reconhece se eu utilizo em NTFS. Então você vem aqui, copia o armazenamento, tá? Você pode colocar também 4 GB, que é o máximo, né? Para isso é só você extrair o de 8 lá dentro, que quando chegar em 4 GB ele vai parar, tá bom? Então eu venho aqui, ó, o de 2 GB, que para mim já é o suficiente para colocar aplicativos, alguns joguinhos básicos. Venho aqui em este computador e localizo aqui, ó, a unidade D, que no caso é a unidade que está aí os dados do HD externo, do Android TV. Então aqui dentro do HD externo você vai colar o armazenamento que você copiou, que no caso o meu é de 2 GB. Após isso, você clica sobre ele, vem até mostrar mais opções, e aqui no 7 Zip que a gente instalou, você vai vir em extrair aqui. Faz isso e ele vai extrair o armazenamento aqui dentro dessa pasta, já tudo certinho no ponto da gente estar utilizando. Lembrando, o armazenamento, o data, é o que vai salvar os seus arquivos no Android TV. Toda a configuração que você fizer, conexão com Wi-Fi, Play Store, configuração na sua conta de apps lá, tudo certinho, o que vai salvar é esse data. Então verifica se ele está certinho aí dentro. Se tiver, beleza, perfeito. Você pode estar fechando aqui a pastinha. E agora o passo é a gente simplesmente reiniciar o computador e já entrar nesse HD externo para ver se está funcionando corretamente. Então coloca para reiniciar certinho. E após isso, simplesmente você vai pressionar as teclas para entrar no menu de boot do seu computador. No caso, esse aqui é um PC Dell, então a tecla do Dell é F12. Se você não sabe qual o seu, joga no Google e vê de acordo com a marca, tá bom? Então aqui, pressionar F12, ele já identifica ali certinho. E aí ele já vai me mandar aqui para o menu de boot, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho a resolução. E observe isso aí, aqui aparece o meu pendrive, que é seu FJmicronGeneric0215 aí, tá? Que é essa case que é genérica no caso. Então seleciona aqui o seu HD externo e dá Enter no teclado. Após isso, ele vai aparecer para você esse menu aqui, ó. Esse menu que tem algumas versões de kernel. Testa o primeiro, se ele funcionar bem para você, beleza, fica só utilizando ele. Agora, se você colocou o primeiro, ele não rodou bem seus jogos ou ficou crashando alguma coisa assim, tenta outro kernel, tá? E todos os seus arquivos que você já estava utilizando vão continuar salvos, tá bom? Pode ficar tranquilo. Escolhe certinho e entra. Mesmo ele estando aqui com o nome Live, ele está no modo portátil. Isso por conta do data que está lá dentro do seu HD externo. Então fica tranquilo que o nome Live, ele não vai influenciar em nada. Simplesmente entra e aguarda que ele vai fazer o carregamento para vocês de forma automática aqui nessa parte. Ó, está carregando o Android ali. E ele já mostra aqui, ó, o Boot Animation da Google, né? A versão Nexus, a versão atualizada de 2024, já com patch de segurança de 2024, tudo certinho em pleno funcionamento, tá? Então aguarda um pouquinho, que se chegou nessa etapa, está tudo certo. É só você fazer configuração inicial e a gente começar a utilizar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como configurar inicialmente. O mouse e o teclado já estão funcionando. Você pode configurar certinho, beleza? Então aqui já estamos praticamente no Android, pessoal. Se a gente entrar aqui em Settings, a gente consegue acessar aqui as configurações e já colocar em Português do Brasil. Então rola aqui, ó, seleciona Português do Brasil, aperta ESC e ele já retorna para o sistema traduzido, tá? Se você quiser também, você pode fazer outras configurações para deixar ele aí todo certo no ponto que você só vai utilizar. Então entra aqui, ó, menu da TV, você tem configuração de dispositivos, você pode calibrar aqui a imagem, caso esteja irregular. Você pode também trocar a resolução e botar uma resolução que te agrada. Pode também trocar a saída de áudio, né? Ah, não está saindo no meu fone, eu quero que saia na caixa, eu quero que saia no HDMI. Você pode estar trocando aqui e configurar também de acordo aqui nessa opção menu de TV. Ele está reiniciando para aplicar, bora aguardar um pouco e ele já vai retornar. Isso se você colocou como primeiro, senão tem que apertar novamente a tecla de boot, aí ele vai entrar novamente no menu de boot, tá? Então vou aguardar um pouquinho, ó, entra novamente ali. Vou entrar no mesmo querno, tá? Foi o que funcionou bem para mim. Vou te alimentar da Google mais uma vez, só a gente aguardar. E vocês vão ver como ele já ficou traduzido, tá? Se eu já tinha configurado a tradução, ó, ele salvou, tudo certinho, e já está traduzido, tá? Tudo que você trocar aqui de configuração, ele vai precisar reinicializar para aplicar, tá bom? Então configura, ele vai reinicializar. Mudou o modo de processador aqui para modo performance, ele vai reinicializar, tá bom? Então vai trocando e deixa do jeito que você preferir estar utilizando. Você também pode configurar a altura do volume aqui, tudo certinho, e escolher do jeito que melhor te agrada, tá? Outro ponto que aqui a gente tem acesso em sobre, né, a ver o patch de segurança e a versão. Observe que a versão aqui é do Android 7, que funciona muito bem, e o patch de segurança é desse ano de 2024, beleza? Então tá tudo bem certinho aqui. A versão do kernel aqui é 5.4.91, bem legal, tá funcionando bem. Bom, vou ter que narrar porque acabou dando problema aqui e deu erro ali na gravação, tá bom? Mas basicamente aqui, ó, nessa parte aqui eu tô mostrando o tamanho do armazenamento, né, que é o tamanho que a gente colocou ali de 1,9, que é o data de 2 GB, tá? Outro ponto também é que ele consegue identificar tranquilamente o tamanho do restante do HD externo. Rede Wi-Fi, tá tudo funcionando perfeitamente, não precisei fazer nada, ele conseguiu identificar ali a antena Wi-Fi que eu tenha. Mas, caso aconteça de pra você não identificar a sua antena Wi-Fi, você vai simplesmente escolher outro kernel lá na inicialização, tá? Tem aquela parte onde tem várias opções de kernel, no caso eu inicializei com a primeira, pode ser que com a segunda funcione tudo perfeito pra você, caso com a primeira não esteja funcionando alguma coisa. Então, testa e vê o que melhor serve pra você. o que funciona jogos, o que funciona Bluetooth, Wi-Fi, áudio, essas coisas, tá? Conectado na internet certinho aqui, antena 2.4, que no caso é a minha. Não sei se funciona com 5G, né? Tem que ver se você tiver uma antena. O sistema também já conta com alguns aplicativos, né? Vem com loja, Play Store, o explorador de arquivos. E também ele conta com o Send Files, que é um aplicativo que te permite trocar, né, arquivos entre o celular e o sistema de TV, né? Facilita muito aí o seu uso, é bem interessante também. Eu fiz login aqui na minha Google Play só pra mostrar pra vocês que aplicativos estão funcionando todos corretamente. Então, vou digitar minha conta aqui. E pronto, ele manda de forma automática direto pra loja de aplicativos, tá? Não precisa apertar nada, terminei de fazer login, ele já mandou pra ali. E é uma loja bem completa, é a mesma coisa que você tem na sua TV Android Smart, né? Se você tiver. Se não tiver, tá resolvido aqui o problema também. Você pode ter através do computador e uma case externa, tá bom? É claro. Tem outros vídeos no canal ensinando a instalar diretamente, ensinando em dual boot também, que é um processo sensacional. Em dual boot funciona muito bem. E você consegue utilizar o Windows, né? O Linux e também o Android no mesmo computador. Escolhendo ali durante o boot qual você quer estar utilizando, tá bom? É algo bem interessante que facilita muito, muito o uso. Eu vou colocar aqui o aplicativo do YouTube só pra testar pra vocês e vocês veem que tá tudo funcionando perfeitamente, tá? Inclusive, a versão do aplicativo do YouTube é totalmente oficial, tá? Sem gambiarra, sem nada, ó. Google ali, entretenimento, né? Certinho. E é a versão de TV, tá? Aquela versão bem legal e bem agradável de estar utilizando. Que é a versão que mostra ali esse quadradinho e fica muito top, bem fácil de visualizar, tá bom? Uma coisa legal aqui na versão do YouTube de TV é que fica muito rápido, tá? O aplicativo fica sensacional. Fica com o desempenho que a gente só teria ali em TV de alta qualidade, né? Em TV de alto padrão. Por exemplo, TV 4K OLED fica com a mesma velocidade. Eu tenho uma TV 4K aqui que não faz tanta diferença. A velocidade fica muito legal mesmo, beleza? Então, basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo logo, logo em um próximo vídeo aqui no canal, beleza? Até mais!